E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal de games. Hoje a gente fez aí uma caçadinha de lab básica, onde eu fui buscar aí 3 itens, tá? Antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe os outros vídeos também, depois desse, é claro, né? Deixe seu like aí pra poder fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. E vamos lá pra caçada, bom vídeo! Cheguei aqui na estação de Itatuafé, tinha até esquecido como que faz pra ir pra Penha. Agora tem que pegar o metrô em direção a Corinthians Itaquera. Corinthians, hein? E descer lá na Penha. Bom, a integração não vai dar pra fazer, porque só abre às 15 horas. Que bosta, hein? Aí pra ir pro outro lado vai ter que pagar. Não vou pagar não, vou pegar o trem agora, voltando lá pro Brás. E de lá eu volto pra Penha. Olha aí, galera, a estação do Brás. Cheguei nesse trem aqui, ó. Essa aqui que é uma das maiores estações de São Paulo. Um grande fluxo de pessoas. Ainda tem muita estação pra lá ainda. E é pra lá que eu vou pegar o metrô agora. Pronto, acabei de pegar. Tá aqui, ó. Aqui já dá pra ver mais ou menos a caixa dele. Chegando em casa então, vamos fazer um unboxing dele, ver se tá tudo certinho. Pra quem não sabe, eu já vim aqui também nessa estação pra comprar um PlayStation 4 já. Vou tá deixando aqui no iCard. Tá o link pra vocês depois assistirem o vídeo. Onde eu vim aqui buscar um Play 4, entendeu? Então vamos lá pra casa agora. E antes de fazer um unboxing, o valor que eu paguei em todos esses itens da caçada foi de 300 reais. Depois vocês deixem aí no comentário. Vê se foi um bom negócio ou não, tá bom? Então tá aqui, ó, o Mega Drive. Eu acabei percebendo uma coisa quando eu peguei esse Mega Drive aqui. Quem é mais antigo no canal aí sabe que eu tenho o meu Mega Drive desse modelo. Acabei comprando um novo na Magazine Luiza. Só que eu percebi nesse Mega Drive aqui, ó, que ele tem um selo. Ele tem um selo aqui, ó. Tá escrito assim, ó, não aceite este produto se o lacre estiver violado. E a minha caixa que eu comprei lá na Magazine Luiza, não vinha nem nada disso daí, ó. Pô, que mancada, hein? E cara, eu vou falar pra você, esse Mega Drive que eu peguei aqui, ó, a caixa dele tá bem mais conservada que a minha. Mano, pra você ter uma ideia. Essa aqui é a minha e essa daqui é a do novo. Eu peguei na caçada. Esse aqui tem alguns amassadinhos, algumas coisas. Mas esse daqui tá muito, muito, muito conservado mesmo, tá? Então vamos fazer o unboxing aqui rápido, né? Já fiz o unboxing desse produto aqui no canal. Pra quem é mais antigo aí sabe. Tá aí, ó. Controlezinho, no plástico ainda. Cabo a ver. O manual de instruções. E aqui está o console, ainda tá no plástico. Vocês dão uma olhada aí, ó. Olha aí, ó. Tá muito bonito. Tá novo, novo, novo. Perfeito estado. Aqui. Aí tem aqui o cartãozinho de memória ainda tá no lugar. Aqui as conexões, né? Pra ver. Bom, e como eu tava lá na Penha, eu andei por lá pra me almoçar e tudo mais. Acabei passando lá no Shopping Penha. E eu encontrei uma coisa que me chamou muita atenção, ó. Olha aí, ó. Acabei adquirindo este exemplar aqui do Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. O volume 1, tá? Isso daqui é aquela capa pra... Prateada não, né? É aquela capa metalizada. Fala. Muito bonito. Eu vou fazer um unboxing desse produto aqui lá no meu canal dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Quem não é inscrito lá ainda, se inscreva. Tá o link aí na descrição. Cavaleiros Sedu. Bom, e no dia seguinte eu fui na cidade vizinha, lá em Arujá. Fui comprar esses cartuchos aqui, ó. Mario Stars, original. Tá funcionando, tá? Isso daqui eu testei lá na casa do cliente. Do cliente não, do rapaz que me vendeu, tá? E o Mario Kart original também, tá? Esses dois produtinhos aqui eu vou estar colocando à venda. O link vai estar na descrição pra quem tiver interesse. Então vamos testar o Mega Drive, ver se tá funcionando certinho. Vem comigo. Mega Drive conectado, vamos ver se funciona. Pelo menos a ruidinha acendeu. Vou mudar aqui de HDMI pra AV, né? Senão ele não funciona. Pronto. Funcionando, ó. Certinho. Vou baixar aqui que tá muito alto, cara. A ROM 2, eu acho que é a ROM 2, né? Que tem os melhores jogos. Ah, olha. Não sabia disso. O A, ele muda. Muta, né? Na verdade, ó. Deixa mudo. Caramba, acho que eu falei errado. Muta, muda. Ah, vocês entenderam, né? Vou apertar o Start aqui. Essa musiquinha é muito boa. Bom, vamos jogar aqui o Golden Axe. Sega Arcade. Arcade. Vamos lá. Apertei o A, ele solta o poder. O B, ele bate. E o C, ele pula. Ele vem pra cima, vem pra baixo, pra trás e pra frente. Então tá tudo funcionando certinho. Ô caramba. É só um teste, galera. Pega leve. Caramba, vou perder, mano. Bom, galera. Então, ó. A caçada foi essa daí. Espero que vocês tenham gostado. Tá tudo funcionando aqui certinho. Deixei a musiquinha aqui diferente. Que é mais bonitinha do que aquela do Golden Axe. Mas, depois vocês me avisam aí no comentário. Se foi um bom negócio ou não. Tá? E também vai estar na descrição aí o link. Das duas fitinhas aqui. Que eu vou estar passando pra frente. Tá, gente? Então, fiquem todos com Deus. Obrigado por terem assistido. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera. Até mais. Aí, galera. Tô chegando, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meus amigos. Tudo joia com vocês? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri